Música Magazine Semanal, síntese da semana informativa do município de Évora. Cumprido o segundo ano de mandato, o Carlos Pintessá deu esta semana uma entrevista à televisão do município sobre a situação financeira e económica da Câmara, o passado, o presente e o futuro. O autarca tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Évora no dia 18 de outubro de 2013, depois de vencer pela CDU as eleições autárquicas com a maioria absoluta. Ao cumprir dois anos de mandato, o presidente da autarquia falou do percurso percorrido e de um objetivo ambicioso a curto prazo. Querermos que nos finais de 2018 a Câmara de Évora não tenha pagamentos em entrada. É, como é perceptível, um objetivo ambicioso, mas julgamos que temos condições para fazer isso. O Acreduto da Água de Prata foi inscrito numa lista de 50 monumentos de interesse mundial pelo World Monument Fund, uma prestigiada organização internacional não-governamental que se dedica à catalogação e preservação do património cultural mundial. Esta inscrição surge na sequência de uma candidatura da Câmara Municipal de Évora com vista à promoção, valorização e uma futura intervenção de conservação e recuperação do Acreduto da Água de Prata, que se encontra sob tutela municipal. Fizemos a candidatura do Acreduto da Água de Prata porque nos pareceu que é um monumento que poderia, de alguma maneira, integrar a lista que esta instituição acompanha e que procura arranjar verbas para a sua preservação. E a principal vantagem que eu vejo é a visibilidade de um monumento destes em termos mundiais e de Évora, naturalmente, em termos mundiais. A Autarquia procedeu a uma intervenção no piso da Estrada Municipal nº 534 que liga duas povoações do Conselho, Valongo e Nossa Senhora de Machete. Tapando os inúmeros buracos que a estrada apresentava, fruto da sua muita utilização, sobretudo por parte de veículos pesados. Não sendo a obra ideal, foi a possível para manter o troço transitável e com melhores condições de segurança. A Estrada é essa que estava em péssimo estado. Estamos, neste momento, a fazer não aquilo que nós desejaríamos, porque aquilo que nós desejaríamos era colocar um pavimento novo. Não conseguimos, mas estamos a fazer aquilo que é, neste momento, possível, que é fazer a reparação, a tapar daqueles buracos que são muitos, mas pôr a estrada transitável para as pessoas que não transitam, que são bastantes. O escritor alentejano José Luís Peixoto e a jornalista Pilar Del Rio foram os convidados da viagem literária promovida pela Porta Editora e que lutou a sala de conferências do Palácio Dom Manuel no dia 18 de outubro. A sessão juntou cerca de 300 pessoas que aproveitaram a tarde de domingo para assistir a este encontro no Palácio Dom Manuel, numa iniciativa que contou com o apoio da Câmara Municipal de Évora. O Salão Nobre dos Passos do Conselho contou esta segunda-feira, 19 de outubro, com uma sessão muito especial, com a presença de convidados de palo e meio do Centro de Atividade Infantil de Évora, que apresentaram à Câmara um trabalho de educação ambiental no âmbito dos 20 anos do programa Ecoescolas, que a Associação Bandeira Azul da Europa está a promover e que se denomina Derrota dos 20. Em representação dos estabelecimentos de ensino envolvidos, o Centro de Atividade Infantil de Évora entregou à Câmara Municipal um pergaminho que enumera propostas e compromissos para uma mobilidade mais sustentável no Conselho. Os membros do Executivo assinaram o livro e o Presidente da Câmara Municipal de Évora assinou depois a bandeira do projeto. Agenda Semanal Dos destaques da próxima semana, começamos pela 7ª Arte e com a 16ª Festa do Cinema Francês, que decorre em Évora até sábado, no Auditório Soror Mariana. A organização é do Instituto Francês, com apoio da Câmara Municipal. A entrada em cada sessão custa 3,5€. No sábado, dia 24, a partir das 16h, a Arena de Évora recebe o Bailo Maior. A iniciativa integra-se no programa das comemorações do mês do idoso 2015. Ao longo de tarde, a animação está garantida para os participantes. Rádio ao vivo, música e dança são os ingredientes. A entrada é livre e os convites estão disponíveis nas associações séniores, juntas e uniões de freguesia e ainda no edifício municipal, no Pátio do Salemã. Também no sábado, mas a partir das 21h30, há concerto solidário por uma Europa sem muros nem meias. O espetáculo acontece no Teatro Garcia de Rezenda, às 21h30. A organização é da Associação José Afonso, com apoio da Câmara Municipal de Évora. Falar as janeiras, os seus textos e as suas músicas, é o título da tortúlia agendada para dia 28, quarta-feira, às 18h, na Associação de Idosos e Reformados da Freguesia da Horta das Figueiras. Este é o primeiro momento do ciclo de tortúlias subordinado ao tema A Música, a Recuperação de Olhares e a Possível Participação Cívica. A iniciativa é da responsabilidade da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras e prolonga-se até janeiro de 2016. Agenda Semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que tem à sua disposição no site da Câmara Municipal, no Facebook em Évora Notícias ou no canal 387035 do MEU. Pode ainda ouvir este programa na sua rádio local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal. Sinte da Semana Informativa do Município de Évora. Música Se inscreva no canal